A CIDADE NO BRASIL 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 ocorreu um tiroteio de bandidos com a polícia o jovem foi atingido com um tiro no peito muitos pensaram que ele tinha morrido mas a bala havia acertado a sua bíblia o jovem se levantou e abriu a bíblia perfurada a bala havia parado no seguinte versículo mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita mas tu não serás atingido muitas verdades nesta mensagem porque sentimos sonhos em oração quando ficamos acordado durante um filme de três horas porque ficamos tão entendiados quando olhamos para um livro sagrado enquanto achamos que é fácil ler outros livros porque é tão fácil ignorar uma mensagem sobre deus enquanto reencaminhamos as desagradáveis porque o número de pessoas que oram vai reduzindo enquanto bares e clubes estão sempre lotados porque é tão fácil adorar uma celebridade mas muito difícil de se envolver com deus agora você decide apagar ou reenviar você você vai ignorar porque acham que vão rir de ti encaminhe isso para todos os seus amigos e 80 por cento deles irão transmitir o presente mensagem deus disse se você me negar na frente dos seus amigos eu negarei no dia do juízo final quando uma porta se fecha deus abre duas se deus abriu as portas para você envia esta mensagem para todos os seus contatos deus não tem galaxy mas é o meu contato favorito ele não está no facebook mas é meu melhor amigo